Música Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Regionais Federais da 2ª e da 5ª Regiões firmam termos de compromisso com o Conselho Nacional de Justiça para integrarem o Escritório Digital que reúne em um único portal informações de todos os processos eletrônicos da Justiça Brasileira. O Escritório Digital foi criado por meio de parceria entre o CNJ e a Ordem dos Advogados do Brasil e teve o termo de compromisso assinado nesta quarta-feira pelos presidentes do STF, do Conselho Nacional de Justiça, ministro Ricardo Lewandowski, do STJ, ministro Francisco Falcão, do TRF-5, desembargador Rogério Fialho Moreira e corregedor do TRF-2, desembargador Guilherme Couto de Castro. O que nós estamos assinando agora é um termo de acordo com os tribunais envolvidos exatamente para permitir que cada tribunal possa e irá implantá-lo no seu devido tempo e permitindo que as dificuldades técnicas que eventualmente aflorem sejam resolvidas pelos técnicos do Supremo Tribunal Federal. O Escritório Digital do Processo Eletrônico é um software desenvolvido pelo CNJ para integrar os sistemas processuais dos tribunais brasileiros. A ideia é que as pessoas não precisem entrar no sistema do processo judicial eletrônico, PJE, ou nos outros sistemas de controle processual dos diversos tribunais. As informações vão estar reunidas em um único endereço na internet, facilitando a busca e o acompanhamento por advogados, procuradores, defensores públicos, membros do Ministério Público e pela população em geral. O que é importante agora é que todos os sistemas se comuniquem. Então, o sistema do STJ, com o do TRF da Quinta, com o do Tribunal de Justiça de São Paulo, que esses sistemas se fazem. Isso se chama o modelo nacional de interoperabilidade.